Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a fusão do Goku Black com o Zamasu aí do anime Dragon Ball Super, beleza? Lembrando que este vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, dá uma olhadinha que tem vários desenhos de Dragon Ball pra você aprender a desenhar passo a passo. Vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui, vamos fazer um círculo bem grande, tá? Pra gente poder dar foco aqui na base do rosto dele, né? Círculo bem grande mesmo, tá? Certo? Colocamos uma linha no meio pra gente poder dividir aqui a parte do lado esquerdo, do lado direito do nosso desenho. Colocamos também uma linha aqui em cima pra gente poder fazer a partezinha da região dos olhos, tá? E também a parte de baixo aqui da região dos olhos também. Bem, depois disso pessoal, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um circulozinho mais oval aqui, inclinadinho e tá dessa forma, né? E um círculo mais oval também aqui, inclinado para o outro lado, tá? Pra gente poder saber aqui aonde vai ficar mais ou menos os olhos do personagem. Eu vou colocar uma linha nesta região aqui, ó, pra fazer essa primeira partezinha do corte aqui do olho dele. Essa base de cá é um pouquinho mais fina, tá? E a parte de baixo, ela é um pouquinho mais grossa. A gente faz como se fosse, quase como se fosse um V mesmo, ó. Fazer esse detalhezinho aqui. A gente vai levar essa linha aqui pra cima, mais ou menos até aqui assim. Lembrando que essa parte daqui é a parte mais grossa do desenho, tá? Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui. É o contrário, na verdade, né? Porque geralmente a parte mais grossa é na base de cima do desenho, né? Feita a primeira parte aqui da parte dos olhos dele, tá? Eu vou fazer aqui dos olhos dele, na verdade, né? Vou fazer uma pequena curva aqui em cima, no lado, na verdade. E uma outra curva também nesse lado de cá, ó. Pra fazer a região da parte aqui do globo ocular dele, tá? Colocamos também logo em seguida aqui uma meia-lua. Fazer a parte da pupila. Vou pintar de preto essa parte de cá. Pra ficar bem detalhado aí pra vocês, ó. Certo? Nesse outro lado aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos fazer esse cortezinho aqui da partezinha do olho dele, tá? E chegarmos aqui em cima. Ok? Na parte de baixo aqui a gente faz o mesmo esquema, tá? Então a gente leva essa linha pro lado de cá. Vamos fazer esse encaixezinho também aqui em cima. Lembrando, então, parte de baixo mais escura, né? Um pouco mais grossa, tá? E a parte de cima um pouquinho mais fina, né? A gente vai fazendo esse formatinho aqui do olho do Zamasu, tá? Zamasu com o Goku Black, né? Meia-lua aqui também. E outra meia-lua nesse lado de cá também. Como se estivesse com o olho um pouco fechado, tá? Colocar aqui mais uma outra meia-lua pra partezinha aqui da pupila. Certo? E colocamos também logo em seguida aqui já a região da sobrancelha, tá? Bem acima aqui, ó. A gente vai fazer uma linha aqui pra cima. Inclinando essa linha aqui, tá? Leva essa linha pro lado de cá. A gente já pode fechar aqui a partezinha da sobrancelha, afinando essa partezinha aqui. Certo? Nesse outro lado a gente faz praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai subir a linha primeiro aqui. Vou fazer esse contorno pro lado de cá. Vamos deixar um pouquinho mais grosso no começo e vamos afinando até chegarmos nessa região também. Ok? E caso quiser usar a borrachinha agora já pra apagar essa partezinha aqui das bordas, você pode apagar ou pode apagar depois também, pra gente finalizar o desenho, tá? Nesse lado de cá eu vou cortar um pedacinho desse olho aqui pra fazer a base do cabelo dele. Então vou levar essa linha lá pra cima, ó. Fazer uma diagonal nessa parte de cá, tá? Essa linha vai subir aqui bem alto mesmo, tá? Chegar aqui bem próximo do final da folha, né? E aqui bem no meio, ó, eu vou fazer esse pequeno corte, tá? A partezinha da entrada do cabelo dele. Já nesse lado de cá, o cabelo vai vir até quase chegar, chega a encostar aqui na base do olho, tá? Eu vou trazer a linha para o lado um pouquinho aqui, ó. E essa parte de cá vai subir novamente, tá? Aqui a gente faz uma leve curva, até mais ou menos aqui assim. E mais uma outra leve curva pra gente poder fechar lá em cima, tá? A gente faz mais ou menos assim, ó. Desta forma. Fazendo um encaixezinho até chegarmos aqui. E aqui a gente já pode unir, ó, praticamente essas duas partes, tá? Vai ter uma outra linha pro lado de cá primeiro, né? E a gente pode fazer aqui uma pequena linha embaixo, tá? Pra fazer a divisão aqui da partezinha da entrada do cabelo dele. Essa base de cá eu vou colocar duas linhas aqui. E aqui também eu vou colocar algumas linhas. São três aqui, tá? Beleza. Aqui a gente já tem a divisória do cabelo dele também, tá? Nessa base de cá eu vou fazer uma segunda linha aqui pra cima. E essa linha de cá vai ser um pouquinho mais aberta, ó. Nesse contorno pra esse lado. A gente faz o contorno aqui. E vai fechando ele até chegarmos lá em cima, tá? Lembrando, pessoal, se tiverem dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo aí, tá? Faz devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Então, leva outra linha aqui do lado pra fazer os detalhezinhos, né? Da base do cabelo dele. Ok? Aqui a gente já pode descer o comecinho da base do rosto, tá? Nesse lado de cá, ó. E a parte de cá do cabelo primeiro pra gente fazer a outra parte do rosto depois, tá? Então a gente vai descendo a linha aqui. Dá uma leve encurvada nessa base da linha aqui também, ó. Pra fazer aquela partezinha da franja, tá? A gente vai subir, ó. Essa base aqui também. Já inclinando ela pra um lado mais aberto aqui, tá? Deixando ela mais aberta pra gente poder fazer essa base da entradinha da franja dele, ó. Ok? Nesse lado de cá a gente faz a mesma coisa, ó. Inclinando ela pro lado de cá também até chegarmos bem lá em cima, tá, pessoal? Chegarmos aqui, ó. Ok. Mais outra linha nesse lado de cá também, que é um detalhezinho a mais do cabelo, tá? E essa partezinha do lado de cá, por enquanto, tá pronta, tá? Só vou fazer mais detalhezinho do cabelo aqui, ó. Beleza. Na base do rosto dele agora, o que a gente pode fazer aqui? Vou descer essa linha no lado primeiro, tá? Beleza. Aqui na parte do nariz eu vou colocar uma pequena descida, ó. Na parte de cá. Rendo esse contorno aqui, tá? Esse contorno de baixo vai ser uma pequena curva aqui, ó. Pra gente poder fazer a base do nariz dele mais ou menos assim, tá? Vai ter toda a parte da sombra também. Logo abaixo do nariz aqui eu já vou colocar também uma pequena linha pra fazer a região da boca, tá? É uma boca bem pequena, né? A gente faz um sorrisinho meio aberto aqui, ó. Meio de ladinho de boca, né? A gente faz a mesma coisa nesse lado de cá também. Aqui a gente pode colocar uma dobrinha aqui da parte do lábio, tá? Como se tivesse a boca um pouco, né? Um sorridente, né? Mais uma meia lua embaixo aqui também, tá? E na parte de cá eu vou descer essa base aqui até chegarmos na altura aqui da boca. Então eu vou marcar uma linha pra vocês verem aqui, ó. Chegando na altura da boca dele vai ser onde vai ter a parte da mandíbula, tá? Então a gente vai descer essa base até aqui embaixo. Aqui a gente pode fazer o contorno já da base da mandíbula. Leva a linha bem pro lado de baixo aqui, ó. Fechamos aqui, certo? A gente vai fazer o mesmo esquema aqui também. Eu vou trazer a linha pra dentro aqui, tá? Nessa parte de cá pra poder fechar bem fechadinho como tá aqui, eu vou trazer uma linha nesta região aqui, ó. Chegou na altura da mandíbula também aqui. Eu vou fazer esse contorno aqui pra baixo, ó. Beleza. Esse lado de cá ficou um pouquinho maior do que esse daqui, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou apagar essa região primeiro, tá? Vou refazê-la aqui de novo, né? Pra deixar bem direitinho como está ali no outro lado. Vou fazer aqui assim mais ou menos. Fazendo um pouquinho mais aberto, ó. Pode fazer mais ou menos nesta base aqui. É pra deixar o tamanho que a gente quer, tá? Mais ou menos assim. Beleza. Feito isso, então, tá? A gente tem que continuar agora com a parte da orelha. Nessa parte de cá eu vou trazer a orelha bem aberta aqui, ó. É uma orelha bem comprida, né? Então a gente faz o contorno aqui. Fecha essa curvinha pro lado de cá e vai descer bem aqui embaixo, ó. Pegando nesta região aqui, eu já vou trazer a linha até mais ou menos bem próximo aqui da parte da mandíbula dele. Um pouquinho antes de finalizá-la, tá? Aqui eu vou colocar uma pequena meia-lua pra fazer já a partezinha da entradinha da argola do brinco, ó. Ok? Colocamos já aqui um pequeno círculo, tá? Nessa base de cá. A gente já pode fechar aqui, ó. Uma curva nesse lado. E já fechar também essa partezinha aqui do brinco, né? É um círculo bem grande, tá? Mais ou menos assim, ó. Não vou colocar muitos detalhes não, tá? Mas é mais ou menos isso a parte do brinco dele. Eu acho que a orelha ficou um pouquinho esquisita. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho essa base de cá, ó. Deixar ela um pouquinho mais arredondada aqui. Um pouquinho mais aberta, assim. Beleza. E agora sim eu vou trazer ela lá pra cima, ó. Certo. Colocamos uma segunda linha nessa parte de cá. Beleza. Que seria a parte do meio aqui dentro da orelha, né? Mais um encaixe aqui também. Mais outro encaixe aqui. E mais um aqui também, ó. Temos aí a orelha pronta também, tá? Deixa eu retocar essa região do olho aqui. Eu acho que não tá aparecendo muito aí pra vocês, né? Mas aqui é assim. Deixa eu dar uma retocadinha bem de leve aqui. Deixando essa partezinha mais escura aqui, tá? Essa parte de baixo do olho dele. Do lado de cá também a mesma coisa, tá? Eu vou estar apagando essa parte do... Onde tem o cabelo ali. Não vai mostrar essa parte do olho, né? Então eu vou estar apagando depois, tá? Então eu vou apagar agora pra não se confundirem depois, ó. Essa sobrancelha contra o olho aqui também já vou apagando. Vai ficar mais ou menos assim. Depois disso, então, pessoal. Eu vou descer aqui a base do pescoço dele nesse lado de cá, tá? Nesse outro lado também, ó. Tentar achar o meio mais ou menos aí. Fazer a base do pescoço, tá? Aqui eu posso trazer um pedacinho da orelha dele. Já colocar também essa base do brinco. Que é mais ou menos assim, ó. Meia lua aqui. Certo? Descemos aquele círculo pequeno, né? Faz o pequeno meia lua também, ó. Desse jeito. Já desce aqui também o outro brinco, tá? Mais ou menos assim, ó. Certinho. Depois disso, a gente pode fazer já a base da descida do pescoço dele. Acho que é um pouquinho mais fino, não tá certo. Acerta assim mesmo. A gente faz aqui já a base do pescoço. Da gola da camiseta dele, né? Leva a linha pra cá. E vamos encaixar o pescoço aqui embaixo. Mais ou menos assim. Certo? Depois disso... Então, eu vou encaixar mais pra cá um pouquinho. E aqui também. Feito isso, então, vamos fazer a outra parte da orelha no outro lado, tá? Vai sair mais ou menos nessa região de cima aqui, ó. Então, a gente pode fazer mais ou menos aqui. Ela é um pouquinho mais pontudinha, tá? Encaixamos aqui. Leva essa linha até chegarmos nessa parte de cá, ó. Que vai ser lá a descidinha da base da orelha dele, tá? Vamos fazer mais um formatinho aqui também. E é isso aí, pessoal. Essa orelha não mostra muito por conta do cabelo, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Aqui a gente vai subir uma linha também. A parte das mechas do cabelo dele. Que ele usa ali o cabelo do Goku Black mesmo, né? É um cabelo branco, né? A gente faz a mesma coisa nesse lado de cá, ó. Fechamos aqui. Nessa parte do lado da orelha aqui também. A gente vai trazer uma linha lá pra cima. Pra continuação da base do cabelo dele. Eu posso até colocar mais uma linha no lado. Aqui a gente faz uma outra linha, tá? Ver as camadas do cabelo dele, ó. Vai subir. Descer, na verdade, né? A gente vai fechar essa linha até chegarmos aqui assim, mais ou menos. Aqui eu vou fazer mais um pequeno detalhezinho, tá? Acho que é mais ou menos isso. Não, é um pouquinho menos, na verdade. Deixa eu apagar aqui de novo. Já errei, ó. Pera aí. Vamos lá. O cabelo vai vir nesta parte de cá. Fazer um pouquinho mais fechado. Certo? E aqui a gente vai completar com mais detalhezinho até chegarmos aqui atrás, ó. Beleza? A gente já pode finalizar aqui também com mais uma linha. Ok. Vamos pro outro lado então, pessoal. Mesmo esquema, tá? A base do cabelo vai sair por aqui, né? Pela partezinha perto da mandíbula ali. Fazer essa linha lá pra cima. Fez a curva. Curva não. Fez a linha mais reta aqui. Beleza? Essa partezinha do cabelo dele aqui, ó. A gente já pode começar a colocar um pouquinho essa base do cabelo aqui pra cima. Tá? Pra fazer a partezinha do outro lado. Igual fizemos do outro lado de cá, né? E aqui nessa parte de cá eu vou fazer já o formatinho pra cima aqui do cabelo, tá? E a mecha é um pouquinho diferente aqui, né? Então a gente faz esse formatinho aqui, ó. Sai numa mecha lá de cima, tá? Eu acho que é tipo a franja dele, né? Seria o contorno da franja aqui. E nessa parte de cá eu vou trazer a linha por trás aqui da base da orelha, tá? Mais ou menos assim, ó. E depois a gente pode colocar também uma linha aqui no meio, ó. E mais um traço também aqui. É daquele efeito, né? Da partezinha ali das camadas do cabelo do nosso querido Zamasu. Confusão, né? Confusão não. É infusão com o Goku Black, tá? Eu vou estar apagando algumas partes aqui já que o desenho já tá finalizado, né? Pra gente poder finalizar ali com a canetinha e já colorir esse desenho também aqui pra vocês, tá? Então assim, pessoal. Se você gostou do conteúdo, né? Está gostando aí do conteúdo. Conseguiu fazer o desenho na sua casa. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. É só o que eu peço, né? É o like de vocês e a inscrição também, né? De vocês. Caso você ser conseguido fazer aí na sua casa, tá? Então não esquece de deixar o seu likezinho aí que me ajuda muito, tá bom? Eu vou agora usar a canetinha nanquinha aqui pra fazer todo o contorno desse desenho, tá? Talvez eu afine um pouquinho essa base do rosto mais aqui assim. Eu acho que eu vou afinar aqui, ó. A gente vai consertando agora. Agora eu vou fazendo aqui a partezinha da finalização aí do nosso desenho, tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Não esquece, se você quer aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais simples do que esse que eu ensinei aqui nesse vídeo, vou deixar o link de um curso de desenho aqui embaixo, primeiro link da descrição. É um curso que eu sempre recomendo aqui no canal, pois me ajudou bastante aqui já, tá? E pode ajudar você também, porque já ajudou mais de 100 mil alunos a conseguir desenhar do zero. Vale muito a pena você dar uma olhadinha. Mesmo que você não compre, olha aqui embaixo, dá uma olhadinha no curso. Eu tenho certeza que se você adquirir, você não vai se arrepender, beleza? Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.